E ae meu mano Dudu Funk Oficial, tipo como moleque? Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palma Toquita nunca pede pausar, este é lingerie da Prada no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Um lago de fish, outro de croco Hoje tem de monte quem já teve pouco Make noise e goose, vou ficar chatão no rolezinho de raia-busa De romeu na cara, várias leaders vai notar Fuck game, Gordon, Johnny, Cameron, Lewis e Milton Vai tentar e não vai pegar Arburando Mary Jane e essas baby quer me dar Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palma Toquita nunca pede pausar, este é lingerie da Prada no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palma Toquita nunca pede pausar, este é lingerie da Prada no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol E ae meu mano Dudu Funk Oficial, tipo como moleque? Calma, 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 sabe tia que merece uma salva de palma Toquita nunca pede pausar, este é lingerie da Prada no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Prefere ficar pelada, só de lençol Um lago difícil, outro de croco Dois de tendimonte, quem já teve pouco Vem que nós recusa, vou ficar chatão no rolezinho de raiabusa De romeu na cara, várias leaders vai notar Fuck game, Gordon, Johnny, Cameron, Lewis e Milton Vai tentar e não vai pegar Arburando Mary Jane e essas baby quer me dar Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palma Toquita nunca pede pausar, este é lingerie da Prada no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol Calma, calma, sabe tia que merece uma salva de palma Toquita nunca pede pausar, este é lingerie da Prada no baby doll Prefere ficar pelada, só de lençol E ae, meu mano Dudu Funk Oficial Tipo como, moleque? Direta, direta, mexer This fuck love fuck Tudo isso pra porção pra você